Vamos chamar aqui o Cristiano Vilela, advogado especialista em Direito Eleitoral. Já está aqui conosco para repercutirmos o cenário político aqui no Brasil. Cristiano, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que acompanham o BMC Deus. Bom dia, show. Cristiano, eu quero começar repercutindo contigo justamente essa pesquisa divulgada ontem. A gente sabe que é uma semana bastante importante, semana de várias pesquisas eleitorais sendo divulgadas, semana também do 7 de setembro e a gente vê uma estabilidade nos dois primeiros colocados nessa corrida presidencial. O ex-presidente Lula aparecendo na primeira colocação, o presidente Jair Bolsonaro na segunda colocação, com uma diferença ali superior a 10 pontos percentuais. Queria saber sua opinião sobre essa pesquisa, sobre esse cenário eleitoral. Há poucos dias, menos de um mês da eleição, o cenário permanece e não existem grandes mudanças na percepção, pelo menos o que mostra as pesquisas. Qual a sua avaliação sobre esse cenário? Olha, Felipe, eu vejo que o cenário político atual, ele já está bastante consolidado de uma polarização entre o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, o ex-presidente Lula, e o atual presidente Jair Bolsonaro. Os demais candidatos, Silvio Gomes, Simone Tébio especialmente, vêm a uma distância muito significativa e demonstram uma dificuldade muito grande em superar esse patamar no qual eles já estão consolidados, né? Simone Tébio de 2% a 4%, Silvio Gomes de 7% a 9%, muito dificilmente eles conseguem sair desse patamar. Os dois candidatos que estão na dianteira é que realmente estão polarizando os debates nesse momento e a maior atenção acaba se voltando a esses dois. Os números, eles estão praticamente congelados aí nos últimos tempos, o que é natural, haja vista que são candidaturas muito polarizadas, que já tem uma determinada base de eleitores já muito bem definida, muito bem caracterizada, e eu vejo que é justamente agora, nesse último período, nesses últimos 30 dias, nesse período mais acentuado de televisão, nesse período mais acentuado do debate acalorado na internet, que pode levar a uma aproximação de Jair Bolsonaro fazendo o segundo turno ficar mais enigmático ainda, ou então poderá levar a um descolamento do presidente Lula, fazendo inclusive, eventualmente, a eleição ser decidida no primeiro turno. Você acredita que isso pode acontecer, Cristiano? A gente tem visto até mesmo um crescimento do terceiro e do quarto colocado, Ciro Gomes, Simone Tebet, até mesmo eles dizem que pelo conhecimento, pelas sabatinas, pelos debates, os eleitores começam a se mostrar até mesmo interessados por eles, e na contrapartida também mostra um aumento de rejeição entre esses candidatos também. Essa mudança no perfil, esse crescimento, mesmo que seja na margem de erro, de Ciro Gomes e de Simone Tebet, tirando alguns votos de Lula, tirando alguns votos de Bolsonaro, isso poderia impedir um eventual primeiro turno, decisão no primeiro turno, ou ainda é possível, ou você acredita que esse cenário seja possível? Olha, possível até é, mas o que a prática aponta é que em contextos como esse, de uma eleição muito polarizada, os candidatos, os apoiadores aos candidatos menores, que acabam ficando com posições menores em termos de aceitação do eleitorado, tendem a, na reta final, migrar o voto para um dos dois competidores polarizantes. Então, muitas vezes, você até tem, foi muito elogiado, por exemplo, a participação de Simone Tebet no debate recente, realizado por um pool de emissoras, tenho certeza que muita gente que, de alguma forma, não a conhecia, se sentiu tocado com a posição dela, mesma coisa o candidato Ciro Gomes, que, via de regra, fala muito bem, tem uma exposição boa em debates e entrevistas. Agora, acontece muito nesse tipo de situação que, quando chega na hora do vamos ver, o eleitor passa a ser tocado no sentido de votar não necessariamente naquele que ele goste mais, mas, especialmente, no sentido de evitar que aquele adversário, em relação ao qual ele vem a nutrir um desprezo maior, acabe não sendo vitorioso. E aí, eu vejo que a tendência é que uma parte significativa dos eleitores desses candidatos, Ciro, Tebet, Dávila e outros candidatos, acabem migrando ou para o voto anti-Lula ou para o voto anti-Bolsonaro. Cristiano, e na pesquisa, está mostrando também uma separação bastante importante sobre o voto em cada estado, onde que o ex-presidente Lula, onde que o presidente Jair Bolsonaro, eles vencem. E, nessa pesquisa, mostra que o ex-presidente Lula, ele ganha em 15 estados, né? E dois, particularmente, muito importantes, que representam grande fatia do eleitorado brasileiro, são Minas e São Paulo. Qual a importância de estar à frente, pelo menos há pouco tempo da eleição, nesses estados-chave? A gente até faz retrospectos, né? Falando que quem vence nesses estados acaba ganhando a eleição, quem sai na frente nesses estados ganha a eleição. Enfim, por que esses estados são tão importantes? Por que estar à frente desses estados é tão importante? Porque a briga nesses estados, a gente vê até mesmo comícios, a gente vê atividades de campanha, principalmente em Minas Gerais e em São Paulo, né? Qual que é a sua perspectiva, né? Sobre essa questão do ex-presidente Lula estar à frente nesses dois estados? Olha, Felipe, o eleitorado de São Paulo e de Minas Gerais, ele corresponde a, proximamente, de um terço do eleitorado brasileiro. Então, é algo muito significativo, numericamente. Então, estar à frente nesses estados e conseguir, não apenas estar à frente, mas conseguir tirar uma condição de votos que dê um maior conforto para as disputas nos outros estados com uma menor população, sem dúvida, ela é importantíssima. Por isso que esses dois candidatos, especialmente, que estão aí na linha de frente, têm que se preocupar muito com a questão dos seus palanques locais, com a questão das suas articulações locais, para que, eventualmente, não perca esse eleitor que eles tenham nessas regiões. Então, vejamos que o presidente Lula, por exemplo, trabalhou muito para que ele conseguisse que o ex-prefeito Calil fosse o seu candidato em Minas Gerais. Quer dizer, porque ele precisava unificar o seu palanque no estado de Minas Gerais. Mesma coisa, o presidente Bolsonaro, até hoje, faz menções de que gostaria de ter o governador Zema como o seu fiel escudeiro no estado de Minas. Justamente por isso, porque é importante ter um palanque forte e o candidato do partido do presidente Bolsonaro não estar muito bem cotado aí nas pesquisas. Então, seria que os candidatos vão atrás desse tipo de estrutura para que eles possam garantir um cenário o quanto melhor nesses estados. E, eventualmente, aquele que perca, não perca por um placar tão avassalador. Que, eventualmente, mesmo aquele que seja derrotado consiga diminuir a margem de votos para que, eventualmente, possa tentar com os outros colegas eleitorais tirar essa diferença. Cristiano, e a gente tem visto bastante, de parte a parte, várias campanhas, uma crítica ou, pelo menos, de repente, ali um ressentimento ou algum sentimento assim ruim em relação à judicialização de parte da campanha. Muitas vezes, o próprio TSE, o STF sendo acionados ali para justificar ações das campanhas. Ontem mesmo, a gente viu o ministro Edson Fachin retirando alguns trechos daquele decreto sobre armas feito pelo presidente Jair Bolsonaro e uma repercussão bastante forte, inclusive, da ala bolsonarista, do próprio vice-presidente Hamilton Mourão, falando que o judiciário está interferindo muito nas decisões do Legislativo e do Executivo. Qual que é a sua visão sobre esses movimentos, sobre a judicialização da campanha? É alguma coisa que está prevista? é alguma coisa que está no seu devido processo do direito? Ou existe uma ultrapassagem ali de alguma linha na sua visão? Olha, Felipe, essa judicialização, ela está prevista, ela faz parte do jogo, mas, de fato, tem limites. É importante a gente ter claro que o judiciário está aí para evitar que os adversários, para evitar que as diversas forças políticas venham a tomar medidas que possam ser contra as regras do jogo, para garantir a normalidade do embate político, democrático, que é guarnecido e protegido pela nossa Constituição. Agora, em algumas situações, é bem verdade que, talvez por conta dessa polarização e por conta de alguns setores que acabam de alguma forma procurando construir uma situação de conflito em relação ao judiciário, nós temos percebido algumas medidas judiciárias para realmente a gente ver que possam estar de alguma forma incorretas ou de alguma forma tomando medidas inovadoras em relação ao processo eleitoral, o que, de fato, acaba não sendo bom. Agora, também, não dá para imaginar o judiciário apanhando quieto, o judiciário sofrendo uma série de ataques, ataques, na maioria das vezes, totalmente inverídicos, totalmente estapafúrdios e que venham a assimilar esse tipo de ataque dentro de uma normalidade institucional, de uma normalidade democrática. Então, infelizmente, a gente acaba tendo um certo protagonismo do judiciário, o que não é bom, mas esse protagonismo ele, de alguma forma, é justificado pelo clima beligerante que se vive hoje. Então, o cenário nesse ponto, ele é um cenário que está um pouco acima da normalidade. Agora, eu vejo que, à medida que os atores políticos voltarem para a disputa adequada, normal, democrática, sem subir excessivamente o tom, eu tenho absoluta convicção que o judiciário também vai retomar o seu papel de não mais protagonizar nada no debate eleitoral, apenas de solucionar conflitos, que é o que estabelece a Constituição e é o que todos nós ansiamos bastante. Nesse sentido, ainda, Cristiano, pelo menos a gente percebe bastante da ala mais apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, essa irritação com o judiciário. A gente fala aí sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes, em relação aos empresários, em relação a outras que, a própria prisão do deputado Daniel Silveira, que o presidente Jair Bolsonaro teve que fazer aquela graça, ele concedeu aquela graça para o deputado, enfim, uma série de questões que acabam trazendo ali implicações para a campanha e para o próprio núcleo bolsonarista. você acredita que existe algum tipo de perseguição ou até mesmo ou isso está sendo encarado mais como uma bandeira de campanha para os apoiadores, é mais um discurso, uma narrativa dos próprios apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para conquistar, para trazer pessoas que estejam de repente ali não muito satisfeitas com o desempenho ou pelo menos com a visão do judiciário brasileiro. Como que você vê? Você acha que é legítimo ou você acha que pode ser algum tipo de narrativa para trazer apoiadores? Concordo com você, Felipe, eu vejo que é uma narrativa, é uma narrativa que ela não faz bem para o debate institucional brasileiro, é importante que as instituições estejam sólidas, em pleno funcionamento, em pleno vapor, então eu vejo que isso ganhou contornos muito maiores do que deveria ser justamente por conta dessa narrativa e dessa disputa política. É bem verdade que o judiciário tem falhas e dentro de uma democracia nós temos que ter a liberdade de colocar as eventuais falhas que o judiciário tenha, que o executivo tenha, que o legislativo tenha, essa abertura à crítica ela é salutária e ela é garantida constitucionalmente. Então, situações como essa, por exemplo, onde houve um mandado de busca e apreensão, de suspensão de uso de contas da internet por conta de um grupo de empresários que vinha trocando mensagens no WhatsApp, por exemplo, é uma medida que salta aos olhos e que faz com que todos nós venhamos a eventualmente questionar e colocar uma posição contrária a essa decisão. Agora, a gente não pode deixar que a discussão de ideias, de posições, de opiniões, transborde para o desrespeito institucional. O judiciário é a instituição adequada para tomar esse tipo de medida e, havendo um descontentamento com uma decisão que é plenamente possível, cabe à parte interessada tomar as medidas judiciais cabíveis, recursos e as medidas que possam ser tomadas para fazer valer o seu direito. E só uma última ainda nesse sentido da judicialização, Cristiano, porque a gente falou, pelo menos eu citei aqui a questão dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e tem também a questão do ex-presidente Lula que entra bastante na justiça até mesmo para fazer alguma retirada de vídeo ou direito de resposta. Mas fora dessa polarização também existe um sentimento de que o judiciário esteja fazendo algum tipo de ativismo. O próprio ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, teve uma busca e apreensão em sua residência por conta de material de campanha e ele disse que foi totalmente abusivo justamente porque seria uma questão menor ali, de repente retirada do material. Justamente por conta do ânimo estar mais exaltado, talvez a justiça eleitoral ou a própria justiça por meio do STF, eles estão sendo mais duros? Você acha que pode ter um dimensionamento maior justamente pelo cenário que se está vivendo nesse momento? Olha, eu vejo que sim, eu vejo que esse dimensionamento está sendo supervalorizado nesse momento, de acordo com todo esse calor político envolvido. Agora, tem determinadas situações que o judiciário não pode se furtar de atuar. Então, por exemplo, numa campanha eleitoral são dezenas e dezenas e dezenas de decisões judiciais determinando a retirada de uma propaganda aqui, mostrando que outra propaganda está irregular ali, dizendo que não pode isso, não pode aquilo. Isso faz parte de qualquer eleição, não é dessa eleição, é de todas, até porque convenhamos, uma eleição de presidente da república, uma eleição de governo do Estado, você está envolvendo milhões de pessoas, de eleitores, é natural que haja uma propaganda indevida ali, uma falha aqui, um equívoco ali, e o judiciário, uma vez recebendo aquela queixa, ele tem que tomar aquela medida. Então, o judiciário, naturalmente, ele tem que atuar bastante no processo eleitoral. Algumas situações, elas são totalmente oportunistas, então, esse episódio do juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele está se mostrando oportunista, até para fazer com que esse choro dele acabe fazendo com que ele vá para a mídia, com que ele consiga eventualmente ter sucesso na sua pretensão ao Senado no Estado do Paraná. Até porque o que aconteceu no caso da busca e apreensão não foi absolutamente nada além do que a gente está acostumado a ver na prática, no dia a dia das eleições. Então, havia um material irregular, a justiça eleitoral mandou recolher o material, pegou lá o endereço do comitê dele, foi lá, foi no endereço do comitê. Se ele errou em colocar o seu endereço residencial como endereço do comitê, não é a justiça eleitoral que tem culpa disso. Agora, é natural que para se vitimizar e eventualmente tentar angariar alguns votos, ele saia por aí falando mal da justiça, falando mal do PT e tudo mais, quer dizer, faz parte também da disputa política. Agora, é importante a gente ter claro que as instituições têm que funcionar na sua normalidade, para o país, para os mercados, para a sociedade em geral, é importante ter as instituições funcionando adequadamente. O judiciário é uma instituição respeitada, correta, a justiça eleitoral, ela tem um histórico de bons serviços prestados em 90 anos de justiça eleitoral, então, é importante que todos nós venhamos a dar o crédito e as condições que a justiça eleitoral precisa para que possamos ter uma eleição boa, correta, limpa, transparente, que é o que todos nós queremos. E, Cristiano, agora indo para uma situação que está bastante na discussão, que são, obviamente, os atos de 7 de setembro, comemoração de 200 anos da independência do Brasil e promessas de manifestações gigantescas em vários estados do país, até mesmo ontem à noite, a polícia militar lá de Brasília fechou a esplanada dos ministérios para que não pudesse haver trânsito de ônibus, de caminhões, bloqueio de ruas, então, a própria polícia já fez esse bloqueio. Como que está a sua expectativa em relação a isso, ao tamanho dessas manifestações e além, dependendo do tamanho da manifestação, o que isso pode trazer em consequência para o cenário eleitoral? Olha, Felipe, eu sou um otimista com relação a essas manifestações do 7 de setembro, assim como nas recentes manifestações que tivemos agora no mês passado, no dia 11 de agosto, manifestações pela democracia. Eu vejo que, eu faço uma ideia de que essas manifestações agora do dia 7 de setembro serão, na sua maioria, pacíficas, naturalmente, dentro do cenário de polarização política, nós tenhamos uma manifestação muito mais vinculada ao eleitorado do presidente Bolsonaro, naturalmente, tal como aquela de 11 de agosto foi mais vinculada ao eleitorado do presidente Lula, mas eu vejo que são manifestações que só vêm a reforçar o vigor da democracia brasileira. Então, se você analisar um ato como o de 11 de agosto, onde as pessoas puderam ir para a rua, não tiveram nenhum tipo de restrição, não tiveram nenhum tipo de abordagem policial no sentido de defender, de lutar pela democracia, isso só mostra o vigor que a democracia tem. E assim, eu imagino que será o evento de amanhã. Diversas avenidas do país também tomadas, a população manifestando sua posição, sua posição política, política, isso só vai reforçar o clamor da sociedade pela democracia. E é isso que a gente tem que colocar, deixar claro que, apesar da acidez do debate político, apesar da polarização que o jogo político ganhou, com contornos muito claros para a esquerda e para a direita, mas é importante que tenhamos claro que o jogo tem que ser decidido dentro das quatro linhas. Então, as regras estão aí, devem ser respeitadas, a justiça eleitoral é o órgão competente e que tem toda a estrutura para poder fazer a mediação dessa disputa eleitoral e é importante que os lados venham, coloquem suas posições abertamente, é bem verdade que tem um ou outro apoiador que acaba também passando do limite, mas sendo minoria, sendo situações que não venham a coibir o brilho desse tipo de evento, eu vejo que é importante sim que todo mundo vá, se manifeste, coloque suas posições e ao final, no dia 2 de outubro, possamos ter a melhor escolha possível para todos nós brasileiros, até porque, independente de quem ganha A, B, C ou D, isso irá afetar a vida de todos nós brasileiros e o que nós queremos é que o país faça as melhores escolhas no campo político, não apenas, Felipe, aí é uma coisa que eu acho importante destacar, não apenas a escolha para o presidente da república, que naturalmente é a disputa que mais chama a atenção de todos nós, mas também a escolha para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, especialmente esses cargos do legislativo, que às vezes acabam ficando um pouco esquecidos, mas que são tão importantes para que o país possa ter as reformas que precisa, para que as leis possam ser votadas na forma como a sociedade precisa e que a gente possa alcançar os patamares que a gente tanto deseja para o nosso país. Cristiano, eu estava até dando uma olhada no nosso chat aqui, um telespectador nosso falou que está aguardando os discursos, ele cita para fazer os aportes, para poder fazer as suas movimentações no mercado financeiro, mas a gente lembra do 7 de setembro do ano passado em que houve discurso duro do presidente Jair Bolsonaro em relação ao STF, até mesmo tendo que haver uma intervenção do ex-presidente Michel Temer e aquela carta e tudo mais. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem convocado seus apoiadores dizendo ser uma última manifestação. Você acredita que possa haver um tom mais duro no discurso deste ano, até mesmo por estarmos às vésperas da eleição e o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguir até o momento ter deslanchado na pesquisa e encostado no ex-presidente Lula? Você acha que pode haver uma forma um pouco mais dura, um pouco mais enfática nesses discursos? Olha, eu até vejo caso tenha discursos duros como esse, eu não vou me surpreender haja vista que a gente já tem um histórico recente de uma série de manifestações acima do tom por parte do presidente da República em relação ao judiciário especialmente. Agora, apesar de discordar totalmente desse tipo de abordagem, é o tipo de abordagem que eventualmente não caiba na boca de um presidente da República, eu vejo que o presidente da República não pode ficar assumindo uma função de comentarista, de bate-papo de cafezinho, o presidente da República tem que ter uma posição institucionalmente muito adequada, mas em que pese essa incorreção, o que eu tenho percebido e o que a gente tem visto das últimas manifestações é que são manifestações ruidosas que às vezes passam do tom, mas que não passam disso. E nesse sentido me dá a visão, me dá o conforto de ver que isso só mostra a maturidade da democracia brasileira, que mesmo diante de algumas situações como essa, onde haja algum tipo de questionamento, algum estalido, alguma faísca, mas que mesmo em um contexto como esse, se mostra que não existe condição nenhuma de que ela seja destruída. Então, nesse sentido eu vejo, eu procuro ver o copo meio cheio, então eu vejo que a manifestação de amanhã, ela é uma manifestação que pode mostrar sim o vigor da democracia, pode mostrar que as pessoas que têm um determinado pensamento vão estar lá, vão estar colocando a sua posição, tal como outro grupo de pessoas no dia 11 de agosto já o fez, e assim é a democracia, não precisamos concordar com tudo, mas precisamos saber que todos tenhamos o direito de colocar as nossas opiniões. Tá certo, Cristiano, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas exposições aqui no Morning News, seja sempre muito bem-vindo, provavelmente vamos ter que conversar pós 7 de setembro para fazer uma análise um pouco mais aprofundada aí deste dia emblemático, este dia bastante importante não só na história do Brasil, mas também no contexto político que estamos vivendo. Boa terça, até a próxima, Cristiano. Eu que agradeço, Felipe, a você e a todos que acompanham o BMC News, uma ótima terça para todos. hipster, hipster, Obrigado.